Bom dia, mais um vídeo pra vocês, Márcio Mendonça Moraes, do canal Notícia Brasil de hoje. Gente, seguinte, quero falar com você aqui sobre os governadores mais que devem a união no país, tá? No caso aqui, os cinco, né? Um dos cinco mais ricos e um dos cinco mais endividados aí da união, tá, gente? Esses são os governadores aí que devem a união. E o que mais reclamaram, hein? Quando o Lula sumiu, esse povo reclamava, ficava doidinho na cabeça, né? Mas você vai puxar a cabrita deles, é um dos maiores endividados do país. E é o Estado que gosta mais de entregar patrimônio público, gente. Pra empresa, pra privado, né? Pra empresa particular. Então, ó, gente, não adianta votar na direita, viu? Vocês votam, então, pra quebrar a cara o resto da vida, né? Porque eles gostam de vender tudo e gostam de ver as custas do Estado, né? Pegando empréstimo, 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 sobreviver disso. Tá aqui pra vocês os Estados que mais devem o governo federal aqui, ó. Cinco Estados que mais devem para o governo federal. Número 5. Estado de Goiás. Governado por Ronaldo Caiado, um bolsonarista do agro, o Estado de Goiás deve cerca de 17,3 milhões ao governo federal. Número 4. Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul deve 95,2 milhões para a união. O seu governador Eduardo Lente disser de centro. Mas em 2018 apoiou o Bolsonaro para presidente. Foi eleito governador com a promessa do Estado do Rio, mas não conseguiu pagar a dívida com o governo federal até hoje. Número 3. Minas Gerais. O bolsonarista Romeu Zema é um liberal. É a favor do Estado do Rio. Foi eleito fazendo fortes críticas ao Estado endividado. Mas quando foi chamado pelo presidente Lula para negociar a dívida, não apareceu. No seu governo, a dívida só aumentou, chegando a 147,9 milhões de reais. Número 2. Estado do Rio de Janeiro. O governador do Rio, Cláudio Castro, também apoiou o Bolsonaro na última eleição para presidente. Com o governo de direito, o Rio deve cerca de 160 milhões de reais ao governo federal. Número 1. Estado de São Paulo. De todos os governadores citados, o de São Paulo é o mais bolsonarista. No evento criado para assinar o contrato da obra de Petrona Capital, Tarcísio não apareceu e emitiu a postura de Bolsonaro, dizendo que não precisa do empréstimo do governo federal para realizar a obra. Afirmando que a saúde financeira do Estado é boa, só esqueceu de dizer que o Estado de São Paulo é o maior vendedor da União. A dívida gira em torno de 280,8 bilhões de reais. Só os cinco Estados citados aqui respondem por mais de 90% do total de dívidas com a União. São 701,1 bilhões de reais. Os outros Estados juntos devem apenas 10% do total da dívida. O valor total da dívida é de 764,9 bilhões de reais. Os que mais devem para o governo federal? Qual a sua opinião sobre a postura desses governadores? Já que antes das eleições, eles eram grandes críticos das dívidas dos Estados. Cinco Estados que mais devem para o governo federal. Número 5. Estado de Goiás. Governado por Ronaldo Caiado, um bolsonarista do abro, o Estado de Goiás deve cerca de 17,3 bilhões ao governo federal. Número 4. Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul deve 95,2 bilhões para a União. O seu governador Eduardo Lente diz ser de centro. Mas em 2018, apoiou Bolsonaro para presidente. Foi eleito governador com a promessa de Estado mínimo, mas não conseguiu pagar a dívida com o governo federal até hoje. Número 3. Minas Gerais. O bolsonarista Romil Zema é um liberal. É a favor do Estado mínimo. Foi eleito fazendo fortes críticas ao Estado endividado. Mas quando foi chamado pelo presidente Lula para negociar a dívida, não apareceu. No seu governo, a dívida só aumentou, chegando a 147,9 bilhões de reais. Número 2. Estado do Rio de Janeiro.